Sérgio Moro nega ter orientado a Força-Tarefa da Lava Jato a não aceitar delação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ao cumprir a agenda em São Paulo, o ministro ironiza vazamento de conversas com procuradores. Não é nem questão de parcialidade, é questão de psicoterapia. Jair Bolsonaro defende o ministro e diz que vai levá-lo ao Maracanã para ver a final da Copa América. E o povo vai dizer se nós estamos certos ou não. O presidente nega defender o trabalho infantil, que é proibido pela Constituição, após afirmar que trabalhar em fazenda aos 9 anos não o prejudicou em nada. A polícia encontra restos mortais de 12 pessoas em cemitério clandestino em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O governo de São Paulo lança pacote de segurança que prevê vigilância dentro das escolas. Tornozeleira eletrônica começa a ser testada para alertar mulheres vítimas da violência sobre aproximação de agressor. A capital paulista tem a tarde mais fria do ano e transtornos por causa da chuva recorde para o mês de julho. Vou voltar pra casa porque não dá. Hoje tem chance de trabalho. Frio e geadas se intensificam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Paraty e Ilha Grande ganham título de Patrimônio Mundial da Unesco. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo do ex-aluno de engenharia da PUC de São Paulo, que morreu esfaqueado por um segurança dentro da universidade. O jovem de 27 anos trabalhava como motoboy e frequentava a PUC para fazer refeições. O criminoso está solto. Oito colombianos foram presos depois de uma briga por causa de futebol em um quiosque de Copacabana, no Rio. Ninguém quis gravar entrevista. A polícia encontrou um cemitério clandestino com os restos mortais de 12 pessoas em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. A principal suspeita é de que o local tenha sido usado por milicianos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A marinha entregou à polícia do Rio. Uma mulher de 19 anos teve o corpo e o rosto queimados com soda cáustica pelo ex-companheiro no Recife. O agressor está foragido e dois suspeitos de participação no crime foram presos. Oi, isso tem que acabar. O Rio de Janeiro começou a testar tornozeleiras eletrônicas em homens acusados de tentativa de feminicídio. Esse dispositivo, ele alerta as vítimas sobre a aproximação dos agressores. Em nota, a defesa de Sérgio Schiller informou que ele não violou a medida protetiva e que apenas passou por um lugar sem saber que Cristiane estava lá. A Polícia Civil indiciou três policiais militares pela morte de quatro adolescentes durante uma abordagem em São Paulo em outubro do ano passado. O governo de São Paulo deverá ampliar a segurança nas escolas públicas com mais policiamento dentro e fora das instituições e também com câmeras de segurança. A Comissão Especial da Previdência aprovou o texto-base da reforma. A discussão, desta vez no plenário da Câmara dos Deputados, vai começar na terça-feira. O Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil criticou a declaração de Jair Bolsonaro de que o trabalho não atrapalha a vida da criança. A fala do presidente foi numa transmissão pela internet ontem, quando lembrava da infância. Hoje, Bolsonaro disse que não defende o trabalho infantil. O presidente gastou parte do dia... O ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a negar a autenticidade das conversas atribuídas a ele e aos procuradores da Lava Jato na época em que era juiz no Paraná. Na edição deste final de semana, a revista Veja publicou novas mensagens com supostas orientações de Sérgio Moro aos procuradores da Força-Tarefa de Curitiba. Em nota, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba disse que não reconhece o contexto e a veracidade das supostas mensagens atribuídas a seus integrantes e originadas em crime cibernético. A Justiça Federal de São Paulo tornou réu o deputado Aécio Neves, do PSDB de... Minas Gerais. O político é acusado de tentar obstruir investigações e de corrupção, por supostamente receber 2 milhões de reais em propina do empresário Joesley Batista, do grupo JIF, quando era senador. A irmã de Aécio, Andréia Neves, um primo dele e um assessor parlamentar, também são réus. A defesa afirma que vai provar que o deputado e os demais acusados são inocentes. São Paulo teve hoje a tarde mais fria do ano. Os termômetros chegaram a registrar 13,2 graus na zona sul da capital. Além do frio, a cidade sofreu também com os transtornos causados pela chuva, que bateu recorde para o mês de julho. A chuva não deu trégua. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram 5 graus abaixo de zero. A sensação térmica foi ainda pior, 8 graus abaixo de zero. Não nevou, mas um fenômeno típico da região deixou tudo branquinho. Fim de semana de frio intenso e trégua da chuva em várias cidades do Brasil. A frente fria continua avançando, mas sem formação de nuvens. Uma massa de ar polar derruba as temperaturas, principalmente na região sul, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, onde o dia pode começar congeada. Em Curitiba, a mínima é de 1 grau, abaixo de zero. A tarde faz 11 graus. Em Porto Alegre, manhã gelada de 3 graus, com máxima de 12. Em Campo Grande, as temperaturas ficam entre 6 e 16 graus. Em São Paulo, o fim de semana será digno de inverno. Tanto no sábado quanto no domingo, o dia começa com 6 graus. Amanhã, a máxima chega aos 13 graus e no domingo, aos 16. Já no início da próxima semana, o frio começa a perder força. O governo aprovou novas regras para o recall de veículos, que é o reparo que deve ser feito quando as montadoras identificam defeitos de fabricação. Se o conserto não for realizado, a informação constará no documento do carro. As mudanças devem entrar em vigor em até 3 meses. Nos 5 primeiros meses do ano, a quantidade de anfetamina apreendida com motoristas nas estradas do país representa mais da metade do total do ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O estado do Pará encabeça as apreensões. As Nações Unidas informaram hoje que o governo de Nicolás Maduro libertou 22 presos políticos na Venezuela. Paraty e Ilha Grande, no litoral fluminense, receberam hoje o título de Patrimônio Mundial da Unesco, a agência da ONU para Educação, Ciência e Cultura. Aumentou o número de pessoas que procuram cursos de intercâmbio mais curtos, de até um mês de duração. E além do custo mais baixo, o interessado em estudar inglês fora do Brasil pode encaixar a viagem nas férias sem precisar deixar o emprego. Passagem comprada, passaporte... Veja daqui a pouco, morre o ex-jogador Mendonça, ídolo do Botafogo na década de 80. A preparação do Brasil para a final da Copa América. E você vê que a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,44%, sendo batendo um novo recorde, acima dos 104 mil pontos. A gente volta já já. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, o ex-jogador Mendonça. Meia habilidoso, ele foi ídolo do Botafogo nas décadas de 1970 e 1980. Estádio Newton Santos. A edição deste ano da Copa América tem a quarta pior média de gols marcados da história. Apenas 2,2 gols por partida. Já a seleção brasileira tem o melhor ataque, Raquel, com 10 gols. E ainda pode ser campeã sem ter sofrido nenhum gol. Um gol é dificultar o trabalho dele. E no meio deste clima festivo no Rio de Janeiro, os brasileiros, peruanos e também turistas de outros países que viajaram para a Copa América já estão se preparando para a decisão, viu, Raquel? É, Marcelo, mas as provocações, é claro, que já começaram. Um pedacinho de papel que o... Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.